Oi, eu sou Gisele Souza e hoje eu vou ensinar para vocês um frango empanado com bolacha. Ele é super prático e ótimo para receber aquela visita inesperada. Vamos aos ingredientes? Peito de frango em filé, bolacha água e sal, queijo ralado, manteiga, pimenta e sal a gosto. Primeiro passo, a gente vai triturar a bolacha com a mão mesmo. Você vai amassar bem, mas tem que deixar alguns pedacinhos. Depois das bolachas amassadas, eu vou colocar um pouco de queijo ralado, só para dar um gostinho. Um pouco de pimenta e sal. Agora é só empanar os frangos. O meu frango, eu temperei ele com limão, pimenta e sal e um pouquinho de salsinha. Você fica à vontade para temperar do jeito que você achar melhor. Depois dele empanado, você forma uma forma com papel alumínio para poder não grudar na forma. Você vai pegar ele com um pouquinho de bolacha em cima. E agora você vai colocar pequenos pedacinhos de manteiga. Agora é só levar para o forno em 180 graus, por mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos. É só o tempo do frango assar e ficar uma casquinha crocante em cima. E agora é só levar para o forno em 180 graus. E agora é só levar para o forno em 180 graus. E aí E aí E aí Tchau.